Vê se tá aparecendo. Vê aí que eu já vou começar no Instagram também. Acho que ele tá aparecendo, o Carjo Logístico tá fazendo uma transmissão ao vivo. Boa tarde, pessoal. Agora sim, agora sim. Boa tarde, pessoal. Tô entrando aqui ao vivo pelo Facebook. E também agora pelo Instagram. Antes eu tinha tentado entrar, mas a conexão tava um pouco ruim. Reiniciei e agora vou dar início a essa transmissão ao vivo pra falar a respeito dessa votação polêmica que ocorreu ontem aqui na Câmara dos Deputados. Conforme for entrando, pessoal, vão me dizendo aí como é que tá a transmissão. Se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, se tão ouvindo bem. Eu já tinha dado início. Aqui no Instagram já tava aparecendo, o pessoal tava falando que tava tudo tranquilo. Só que aqui no Facebook ainda não estava. Bruno Álvares. Fala, irmão. Fala, galera. Tamo junto. Vão me dizendo aí, me dando esse feedback de como é que tá a transmissão. Pra eu dar início a esse pronunciamento. Show, Luz Amara. Boa tarde, boa tarde. Pessoal, só me fala como é que tudo ok, Bruno Álvares. Beleza. Pessoal, o que acontece? Como vocês sabem, ontem tivemos uma votação aqui na Câmara dos Deputados acerca da devolução do fundo partidário. Ou seja, o partido que não utilizasse o fundo partidário poderia devolver esse recurso para a União. E aí muita gente tem me questionado por que eu votei contra. Bom, pessoal, pra início de conversa, eu sou uma pessoa com muita humildade e tranquilidade para dizer quando eu erro ou não. E eu errei. Mas eu errei não porque eu tinha noção do que estava sendo feito naquela hora, porque, na verdade, eu tinha acabado de sair de uma reunião com o Paulo Guedes. Nós estávamos numa reunião com o Paulo Guedes em que ele estava falando sobre a Previdência. retornei para a Câmara e ali fora estava dando uma entrevista para uma jornalista falando sobre o conteúdo dessa entrevista. E aí o que acontece? Quando eu vi que estava tendo votação nominal, eu corri para o plenário e eu vi que o PSL tinha orientado por liberar, estava liberando essa votação. Ou seja, nós estávamos liberados para votar tanto a favor ou contra essa proposição do Novo. Beleza. Eu fui lá e votei a favor. Só que logo após, o líder do partido mudou a orientação. O líder do partido falou que não, que o partido era contra. E aí o que acontece? Hoje eu sou vice-líder do governo. Eu sou vice-líder do governo. Naquele momento, o líder do governo, o Major Vitor Hugo, não estava no plenário. Ele não estava no plenário. E eu não soube qual era a orientação do governo para nós estarmos votando naquela hora. E hoje, qualquer votação nossa que contrarie o governo, isso repercute de uma forma muito negativa, assim, como se fosse uma derrota para o governo. Como se fosse uma derrota. E eu tentei entrar em contato, não estava conseguindo falar. E não, não era opcional. Ah, tá, Chiquinho Almeida está falando que era opcional, eu devolaria quem quisesse. Não, sim, eu estou dizendo que a votação naquele momento, ela estava liberada pelo partido e logo depois ele disse que a orientação do partido era não. E eu não entendi por quê. Eu pensei que haveria alguma razão plausível, alguma razão relevante para estar orientando para não. E como eu já disse, por ser vice-líder do governo, eu, muitas vezes, eu tenho que ter, muitas vezes não, eu tenho que sempre ter um posicionamento favorável ao governo. E não que o governo tenha sempre o mesmo posicionamento do partido, mas em 99% das vezes tem que ter. Até porque o PSL é o partido do presidente e o presidente representa o governo. E aí quando nós vimos aquela votação ao final, e aí eu vi que ficou algo bem dividido e realmente aquilo me contrariou, eu não sabia realmente como proceder e eu acabei trocando o voto de sim para não, eu questionei, questionei a liderança, questionei as pessoas por que nós havíamos votado aquilo. E não houve realmente uma razão relevante para aquele tipo de votação. E eu tenho muita tranquilidade de falar isso para vocês, eu sempre botei a cara a tapa, política é para quem tem posição. Ontem foi uma votação em que eu errei, outros também erraram, eu venho aqui a público dizer que errei dessa vez, mas errei pensando de uma forma em que, por ser líder do governo, e não ter um posicionamento do líder do governo, mas sendo líder do partido que trocou a votação, que eu poderia de repente estar contrariando o governo e isso repercutir como se fosse uma derrota. E de qualquer forma, pelo que nós avaliávamos ali nas orientações do partido, aquilo ali já iria perder. Mas, sinceramente, me arrependo, se eu pudesse votar atrás, votaria a favor dessa proposição do novo, até porque é algo que eu sou a favor. Mas, naquele momento, como eu disse, acabei errando e vocês podem ter certeza que isso serviu como aprendizado. Eu desde ontem, desde que eu saí da sessão, estou respondendo a cada uma das pessoas que vem falar comigo, todas as pessoas que me perguntam no inbox, no direct, no Instagram e no inbox, na página, no Twitter, me perguntando e eu falo, assumo o meu erro como ser humano, só erra quem trabalha, só erra quem trabalha. E eu tenho humildade para dizer quando eu errei. E vocês podem acompanhar a minha vida política há algum tempo e perceber que poucas vezes eu fiz isso, de chegar e assumir um erro de votação. Geralmente, eu levo tudo de forma muito consciente. De forma muito consciente. Mas, nesse momento, como vice-líder do governo, às vezes a gente acaba arrumando decisões imediatas. Aqui é uma correria danada na Câmara. A gente vai de uma comissão para outra, corre, vai dar entrevista, atende prefeito e vota para votação. E, às vezes, a gente tem que tomar decisões de forma muito imediata. Eu já respondi para muitas pessoas a respeito dessa votação. Pedi desculpas ao meu eleitor. Vocês podem ter certeza que isso vai servir como aprendizado e que não vai ter mais uma situação como essa, em que, se houver uma votação, uma orientação por parte do partido, em que contrarie o que eu acredito, as minhas convicções, eu vou acreditar nas minhas convicções e no que o meu eleitor acredita. E foi para isso que eles me colocaram aqui. Então, peço aí desculpas, mas podem ter certeza que esse tipo de situação vem como aprendizado e que não vai mais acontecer. Sabe que eu sou um cara muito transparente, sou uma pessoa que não fujo da raia, tanto que eu estou aqui botando a cara, a tapa. E espero que, não é por conta de uma situação em que, sabe que o meu voto, nesse caso, nem faria tanta diferença, mas é uma questão realmente pessoal, de princípios. Então, por isso, eu que reconheço esse meu erro, mas gostaria que não desconsiderassem todo o retrospecto político que me trouxe até aqui. Entendeu? Mas é isso aí, irmão. É isso aí, galera. Eu falei irmão porque o Raul Rodrigues falou aqui, página virada, irmão. Mas é isso aí. Estamos juntos. Continuem acompanhando o nosso trabalho. E, como sempre, estou aqui aberto a críticas, sugestões e qualquer questões que envolvam o nosso mandato. Forte abraço, pessoal.